Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos à correção, tá? Das atividades de revisão que foi para vocês. Então, tem a folhinha aí ao lado para que vocês possam fazer juntinho comigo a correção, tá bom? Então, vamos lá? Bom, vamos lá. A gente vai revisar, tá? O capítulo 3, tá? Por isso que vai para vocês a folhinha aí com os tópicos do capítulo 3, do que a gente viu aí nas aulas, tá? Dentro desse capítulo. A gente está falando aí sobre as cores, expressos e sentimentos. Vai encontrar tudo lá na página, entre as páginas 26 e a página 40. Começa aí a gente vendo sobre o livro Flix, que é uma cor que não se encaixa em nenhuma outra coisa, em nenhum outro lugar, tá? A gente vai ver sobre a cor e sentimentos, sobre coisas que a gente sente, né? Ao observar uma cor. As cores e as palavras, tá? Aqui tem muita palavra que tem aí essa lembrança da cor, tá? A gente vai também saber sobre as cores primárias, sobre as cores secundárias, as cores terciárias. A gente vai ver também a definição das cores em cores quentes, cores frias. A gente vai ver o círculo cromático, tá? Que tem o círculo onde a gente consegue definir, né? Onde está cada cor, onde está o oposto de cada cor. As cores complementares, as cores análogas, tá? Cores quentes também e frias e também as cores neutras, para fechar aí essa parte de todas as cores para a gente conhecer. Bom, a gente também viu aí os movimentos artísticos que tem o Renascimento, com Leonardo da Vinci, o Impressionismo com Claude Monet e Renoir, o Expressionismo que a gente viu aí com Van Gogh, Cândido Portinari e Edvard Munch, o Cubismo que a gente viu lá com Picasso e Braque, ou Pop Art que a gente viu com Andy Warhol, tá? E a gente usou aí as cores, a gente viu o uso, né? Dessas cores e algumas propagandas e marcas também, até mesmo a sua simbologia, né? Entendeu por que que algumas marcas escolheram essas cores. Bom, e também com o conteúdo extra que eu coloquei para vocês, que eu achei super bacana e válido trazer, é relacionar aí os artistas brasileiros de alguns movimentos artísticos que a gente viu aí no livro, tá? Então, eu trouxe para vocês o Impressionismo, que foi o Eliseu Visconti, o Expressionismo, que foi a Anitta Malfatti, e o Cubismo, que eu trouxe para vocês a Tarsila do Amaral. Então, eu espero que vocês lembrem de todos os tópicos que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Qualquer coisa, como eu falei, vai lá na página, entre as páginas de 26 e 40, que vocês vão encontrar tudo isso que a gente estudou no capítulo 3, tá? Então, vamos lá para a correção? Bom, na folhinha de vocês vai ir assim, né? Com o capítulo 3, com todas essas informações que eu falei para vocês, tá? Só não vale aí eu colocar quais foram os movimentos artísticos e também quais foram os artistas, senão não vai ter graça eu perguntar sobre. Mas, quando eu falo de movimentos artísticos, vocês vão logo lembrar de todos os movimentos que a gente viu no livro, tá? Isso tudo tem no livro, tá? E também sobre os artistas brasileiros, aí a gente vai lembrar lá da videoaula que a gente assistiu. Então, vamos lá para a correção? Bom, na número 1 está assim. Observe a imagem e responda. Letra A. Pesquise e cite uma frase, tá? Do livro Flix, do Ziraldo. Como resposta aí, pode ser resposta pessoal, tá? Vocês podem colocar qualquer outro tipo de frase que vocês forem encontrar. Mas a frase que eu coloquei aí é Quando volta a primavera e o parque todo e o jardim todo se cobrem de cores. Nenhuma cor ou ninguém quer brincar com o pobre Flix. Triste, né? Mas aí vocês, como eu falei, vocês podem pegar outras frases desse livro e colocar aí também como resposta, tá? Bom, na número 2 está assim. Bom, pesquise e escreva palavras que lembrem a sua cor favorita. Bom, isso é uma resposta pessoal, tá? Mas a minha resposta, para vocês entenderem melhor, eu coloquei Trovão, carvão, lápis de olho, legging, feijão, noite. Só aí nessas palavras já dá para entender que a minha cor favorita é o preto. Então, dependendo da cor que vocês gostem, você pode colocar aí coisas que lembrem dessa cor, tá bom? Número 3, marque um X na resposta correta sobre quais são as cores primárias. Bom, a gente sabe aí que as cores primárias são 3 o total. Na letra A está assim, preto, cinza e branco. Letra B, vermelho, azul e amarelo. Ou letra C, vermelho, cinza e rosa. Bom, a resposta aí é letra B, vermelho, azul e amarelo, tá? Número 4, marque um X na resposta correta sobre quais são as cores secundárias. Bom, as cores secundárias, gente, elas são as misturas aí entre as cores primárias. A gente mistura o vermelho com o azul, que vai dar violeta. A gente vai misturar o azul e o amarelo, que vai dar verde. E a mistura do vermelho e o amarelo, que dá laranja. Então, logo, a resposta correta aí tem a letra A, violeta, verde e laranja. B, verde, azul e amarelo. C, azul, cinza e verde. Então, a gente já sabe que a resposta correta é a letra A, violeta, verde e laranja, tá? Número 5, monte um círculo cromático no círculo abaixo. Bom, vai ter um círculo aí para vocês na folhinha. Aqui já está até a resposta para vocês. Lembrando aí que coloquei uma observação que vocês não podem esquecer de colocar o nome das cores, tá? Só coloca o nome das cores. Não precisa colocar abaixo como está aqui, né? Primária, terciária, secundária. Não precisa, tá bom? Mas vai ser esse o círculo que eu quero que vocês façam aí nesse círculo abaixo que vai ter na folhinha de vocês. Número 6, tá assim? Quais são as cores quentes e frias? Bom, como resposta aí, as cores quentes, elas são o vermelho, o laranja e o amarelo. E cores frias, a gente vai ter o azul, o violeta, o verde. Não adianta a gente colocar o preto como cor fria ou como cor quente. O preto, ele é uma cor neutra, tá bom? Número 7, cite alguns movimentos artísticos que vimos no capítulo 3. Bom, se vocês voltarem lá no capítulo 3, vocês irão encontrar esses movimentos, que foi o renascimento, o impressionismo, o expressionismo, o cubismo e também a pop art, tá? Número 8, escolha dois movimentos artísticos e coloque o nome de um artista de cada movimento que você escolheu. Bom, como sugestão aí de resposta, que vocês podem escolher, né? Qualquer um outro movimento artístico, mas eu coloquei dois movimentos artísticos aí, eu escolhi o cubismo e coloquei o artista Picasso. E também escolhi aí o impressionismo e coloquei o artista Cláudio Monet. Lembrando que eu fiz o que foi pedido, dois movimentos artísticos e coloquei o nome de cada artista que trabalha aí com esses movimentos artísticos, tá bom? Número 9, cite dois artistas brasileiros dos movimentos artísticos que estudamos nesse capítulo. Bom, como sugestão aí de resposta, eu coloquei a Tarsila Damaral e a Anitta Malfatti, mas vocês podem colocar outros, como Elisa Visconde e Tarsila Damaral, Anitta Malfatti, Dica Valkanti, vocês que podem escolher aí se vocês quiserem, tá bom? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da correção. Qualquer coisa, vocês podem voltar, pausar, ver novamente a parte que vocês passou muito rápido e não conseguiu pegar direitinho a correção, tá bom? Então, vocês podem fazer isso sem problema nenhum, tá? Espero que vocês tenham feito junto comigo, tenham pegado aí a folhinha direitinho, né? E qualquer coisa, como eu falei, vocês podem voltar, tá bom? Então, muito obrigada por vocês terem assistido, muito obrigada por vocês terem feito essa revisão, tá? Que é muito importante vocês estudarem também com relação a isso, tá? E é isso aí. Obrigada, gente.